Fala mergulhão, tudo beleza? Aqui tá tudo bem, graças a Deus E eu quero te mostrar um vídeo, mergulhão Se liga só nesse vídeo aqui Fala! Ai-ho overe! Ei, ei Ei, ei Ah, ahhh Não é, não é a calça É só puxa Não vale bater Eu vou te passar agora umas dicas muito importantes que vão te ajudar a não cometer esses erros que esse mergulhão aí cometeu Como eu sempre falo com os mergulhões aqui da página, é muito importante a gente mergulhar em dupla Por quê? Porque quando a gente mergulha em dupla, a gente tem uma pessoa para poder prestar o socorro a gente caso a gente se sinta mal Nesse caso ali, o mergulhão cometeu alguns erros, por sorte tinha alguém na superfície para poder prestar o socorro a ele Porém mergulhão, você pode ter um mal súbito, não cometer nenhum erro em teu corpo por algum motivo, apagar Se você não tiver alguém na superfície para poder te ajudar, você pode acabar falecendo, acabar morrendo Então é muito importante a gente mergulhar em dupla, porque um ajuda o outro, um presta socorro para o outro, um ali observando o outro Outro ponto muito importante é gerenciar o tempo de fundo O que acontece mergulhão? Quando a gente vai mergulhar, quando a gente desce em apneia, a gente tem que calcular a nossa descida, nossa permanência no fundo e o nosso retorno à superfície Se você for mergulhar em um lugar que a sua capacidade de mergulho não é para aquela profundidade Você corre o grande risco de sofrer um acidente, ou apagar, ou sambar na superfície Então é importante que você gerencie também o tempo que você vai ficar lá embaixo Quando a gente começa a ver peixe, a gente se distrai, às vezes está mergulhando no lugar mais fundo Então, às vezes a gente estende a nossa permanência no fundo para poder tentar uma captura Então tudo isso tem que ser gerenciado por nós A gente não pode negligenciar esse cálculo, porque se você calcular errado a descida ou então o seu tempo de espera O seu retorno pode ser comprometido e você pode acabar sofrendo um acidente Outro ponto muito importante que, na minha opinião, todo mergulhão deveria se especializar Inclusive, eu tenho um vídeo no nosso canal do YouTube explicando exatamente como você faz para poder resgatar o seu amigo O que acontece? Você tem que ter as técnicas, ao menos um conhecimento básico ali Do que fazer quando um amigo seu apaga ou tem um blackout Que é retirar a máscara dele, soprar o rosto dele e estimular ele, chamar ele Olha, fulano, acorda, está tudo bem? Como é que você está? Respira, respira Então é importante a gente ter esse conhecimento E outra técnica muito importante que a gente tem que ter no sangue, mergulhão É a técnica de mergulho livre A batida de perna, o canivete na descida, se comportar de forma calma Como a gente pôde observar aí, esse mergulhão veio batendo perna de forma ineficiente Ele veio dobrando o joelho, batendo perna rápido Isso só vai consumir oxigênio Chega na superfície e corre o grande risco de apagar ou ter um samba E foi exatamente isso que aconteceu com ele Então você está se perguntando agora Mas Brian, onde eu vou aprender todas essas técnicas, tudo o que você está falando aí? Porque eu não vou mencionar nesse vídeo aqui Mas eu tenho um vídeo no nosso canal do YouTube Explicando exatamente como você deve agir, como você deve se comportar E se você quiser ver, ter acesso a esse conteúdo É só você comentar que eu quero Eu quero, que eu vou pegar e vou enviar para você diretamente pelo direct Um link de acesso a esses vídeos E você vai poder tirar suas dúvidas, tá bom? Então mergulhão, fica aí essa dica Não mergulhe sozinho E aprenda todas essas técnicas que eu te falei Para poder você mergulhar de forma tranquila e segura, beleza? Forte abraço e até mais!